E bora da deusa, a central de controle cinza do seu celular Xiaomi de uma vez por todas, hein? Sejam bem-vindos de volta ao TechAlerta. Eu sou o Davi e se tem uma coisa que todo mundo que tem Xiaomi Lohan não gosta é dessa central de controle cinza aqui. Galera, vem comigo porque hoje eu vou te mostrar como expulsar essa central cinza do seu celular Xiaomi trazendo a central de controle muito mais bonita e bastante estilosa. Então vem comigo, deixa o like e já comenta aí em quantos porcento está a bateria do seu celular Xiaomi. Eu quero ver quem é que vai comentar. Estou olhando os comentários agora, hein, pessoal? Vamos lá. Olha só, como é que então você se livra dessa central de controle cinza do seu celular? É muito fácil, é muito rápido. Galera, é só fazer isso aqui, ó. Você vai se livrar dessa central de controle e ter essa central de controle muito bonita. Olha só, pessoal. Ela tem meio que uma inversão, né? A parte que está desativada fica branquinha, a parte que está ativada fica dark. Então é diferente, é estilosa e você vai ter essa central de controle aqui no canal. Foi a pedidos. Muita gente pediu essa central de controle aqui. Eu estou trazendo para vocês, hein? Então se você tem aí algum tema que queira ver aqui no canal, só comentar porque eu leio tudo, pessoal. Posso não responder, mas eu estou sempre lendo aí. Sempre que há um tempinho eu respondo para vocês. Então você vai ter essa central de controle aqui no seu celular. E de quebra vai ganhar um tema muito lindo, pessoal. Lindo e estiloso desse jeito aqui, ó. Olha como eu roubei o meu Xiaomi. Se liga nesse pacote de ícones e nessa organização de tela. Galera, aqui é puro luxo, hein? Você vai ganhar também esse relógio de widget aqui com calendário. Você quer, pessoal? Você quer ter essa personalização aqui? Quer se livrar da central de controle cinza e de quebra? Ganhar um tema muito bonito? Então vem comigo, bora fazer isso aqui. Olha como é simples. Com apenas um passo. Um único passo. Entra comigo na loja de temas da HyperOS Global e baixa esse tema aqui, pessoal. GK Black pode baixar e aplica aqui, ó. Vou fazer assim para vocês verem. Sem medo de ser feliz. Parte para o abraço. Gira a camisa. Deixa o like. Dá um abraço na sua namorada. Aquele beijo carinhoso. Porque você vai ter uma central de controle linda e estilosa desse jeito aqui, galera. Se você conseguiu, já comenta qual é o modelo do seu celular Xiaomi. Porque eu vou continuar lendo os comentários aqui e atendendo aos pedidos de vocês, hein? Enquanto isso, você aí do outro lado, fica tech, fica alerta. Adeus, central de controle cinza da Xiaomi. Vai te lascar para lá, cinza. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.